1, 2, 3, 1, 2, 3, hoje dia 12 de novembro do ano 2018, estamos aqui na presença do vereador Danielzinho, no município de Duas Barras, o Câmara 1 conversa com este vereador sobre a festa do bacalhau, essa festa que aconteceu este fim de semana em Duas Barras e foi um verdadeiro sucesso. Vereador, o senhor acompanhou a festa, esteve presente, como é que foi a festa, a quem deve ser parabenizado e o que o senhor cobra de apoio para essa festa? Então, conforme falei em sessão, gostaria de parabenizar todos os comerciantes que foi de iniciativa, foi de suor deles que a festa aconteceu, infelizmente o executivo ajudou com mínimas coisas, eletricista, servidores para limpeza e acabou que todos os comerciantes tiveram que arcar com todos os prejuízos, banheiro, químico, som, iluminação, eu falei em sessão. Então, gostaria de deixar o parabéns a todos os organizadores da festa, os comerciantes que ajudaram, que participaram do evento, os comerciantes que indiretamente não participaram do evento, mas que ajudaram, porque de certa forma economicamente girou o turismo local, a economia local, trouxe os turistas de fora e movimentou essa economia no nosso município. Então, fica aqui o meu parabéns e quem quiser acompanhar o que eu falei em sessão, é só assistir a sessão e a gente está aí, que eu faço parte da comissão de turismo, sou defensor do turismo e sempre, frequentemente, venho dizendo em relação ao que o turismo pode projetar o município. É uma indústria limpa. Então, com certeza, parabéns a todo comerciante, estou à disposição para que ajudaram no que puder. O senhor falou em um determinado valor, ficou aproximadamente em quanto o custo dessa festa se cotizada aí entre os comerciantes? Então, eu em conversa com um dos organizadores, ficou em torno de 30 mil reais, aproximadamente 30 mil reais. Então, tendo que sair do bolso do comércio, isso fica complicado, pesa por quê? Em obter o lucro. Da vez passada, foi terceirizado esse serviço, eu falei também em sessão, foi terceirizada por uma empresa, é claro que a empresa tem que ganhar porque ela presta serviço, mas foi terceirizada e a prefeitura ajudou de certa forma. E agora não teve a terceirização, foi o único e exclusivo dos comerciantes e o prefeito infelizmente não ajudou. Então, que fique por uma lição que a próxima tem o incentivo do Executivo. Então, está aí o vereador Danielzinho, parabenizando a todos os organizadores da Festa do Bacalhau e alertando ao governo municipal que dê mais apoio a este tipo de evento, que na verdade, vereador, não é gasto, é investimento. Com certeza, até porque os comerciantes pagam seus impostos. Então, tem que, de certa forma, a prefeitura retribuir para que eles cresçam economicamente e girem o que é bom para o município. Ok, então, o Câmara ON agradece ao vereador Daniel, fica por aqui e volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Obrigado. Obrigado.